Eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica Bora Falando de Big Brother aí, os BBBs aí Teve uma ex-BBB Que ela foi entrar no mundo da dublagem A Juliette Você chegou a ver essa polêmica? Porque assim Pediram pra ela Tá, Juliette Vamos te oferecer Esse contrato aqui pra você dublar Você já conhece como é que é o trabalho de dublador Sim, sim, sim E aí o personagem que ela ia dublar O pessoal falou que ela não poderia usar o sotaque dela Como é que faz? Ela é puro sotaque Então, mas você é carioca Você consegue fazer um paulista Ou um nordestino Cara, vou estudar pra isso Correto E aí ela veio nas redes sociais Falar que estavam sendo É xenofobia que fala? Ah, porque ela Porque o cara falou Não, você tem que usar um Você tem que tirar o seu sotaque Pra você É, é só ela falar Eu não aceito É só ela falar Eu não aceito que eu não sou dubladora nem atriz Pois é E aí acho que ela já tinha assinado o contrato E foi fazer E ficou acusando o cara de xenofobia Sendo que é pra dublar Cara, é o que eu acabei de dizer Se você não é ator Se você não é dublador Até dublador é uma coisa difícil Não é só porque você é ator Que você vai ser dublador Não mesmo Tem nada a ver uma coisa com a outra E vice-versa Exatamente Tem um amigo que é o Patrick de Oliveira Que é ator Hoje ele também tá por trás das câmeras e tal Ele dubla muito O cara sabe, já faz Estudou pra isso Existem cursos pra isso Então é o que eu tô dizendo Saiu do Big Brother Agora virou dubladora? É Virou atriz? Virou cantora Não gente, vamos ser o seguinte Beleza É a Juliette fazendo É a Juliette Não é a Juliette interpretando a Maria Ela faz um papel Como se fosse ela, né? Sim Entendeu? Aí beleza Como outros já fizeram O Neymar sendo o Neymar Não tô comparando os dois Mas o Neymar Um exemplo que vem à cabeça O Neymar sendo o Neymar O Ronaldo como já fez O Neymar foi fazer papel de ator lá Horrível, né? Não, mas aí ele fez o Neymar Mas aí ele fez o Neymar Na casa de papel ele fez um monge Ah, na casa de papel Tá Teve uma novela que ele fez O Neymar Que ele foi agarrado e tal Ah, sim Fez a participação É, então Tudo bem O cara pode ficar envergonhado Né? Porque não é o mundo dele ali Não é a praia dele Mas ele fez o Neymar Ele não tem que interpretar ninguém Uma coisa que é engraçada O David Brasil É Ele foi fazer o Castaneto com a gente lá É O David tá velho também Traba aí com o David Beijo, David Não, o David eu adoro Mas foi uma coisa engraçada Porque ele fazia Um ladrão Gago Mas ele é o que? Gago Ele quis interpretar um gago Aí o Tony Tornado Viu pra ele Pô, se seja natural Não precisa interpretar um gago Pô Tu quer inventar, cara Seja um gago Entendeu? Então assim São coisas que Não dá É Mesma coisa Como eu falei Me chamaram lá atrás Fazer um personagem De funk e tal Cara, é o que eu curto Não adianta eu querer interpretar Uma coisa Que eu já vivo Lógico que eu vou pegar Coisa de mim Fica mais fácil, né? Mas eu vou estudar Uma outra situação Sim E assim vai Fica mais fácil Exatamente Você não tem que estudar Nem não estudar Mas você não tem que buscar tanto Você não tem que achar tanto Aquilo ali, né? Até chegar no que você quer Já tem um pouco Na tua essência É uma questão de Eu vi o pessoal usando isso daí Ah, se você Ou você é um Você não vai pegar E se você não é médico Você não vai chegar E operar uma pessoa Fica mais fácil 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 Fica mais fácil